Então bora a gente continuar, capítulo 3, eita, o tolo, oxe, persona, ué, ué, ué. Tivemos um salto aí, gente. Tá certo isso? Mas, não se lembra de mim, não se lembra de mim. Sim. Porra, aí é trecho, hein? Eu sei que isso é um falso. O que? Não acredito, cara. A mãe passou a perna, você foi a mãe, né? Ah, oi. Porra, o Eddie mandou ele pra uma cilada, será, véi? Mandou pra casa na trambiqueira? Porra, o Eddie tá dando, fazendo cosplay, adquiriu, pô. Mas vai ver a YouTuber, já pensou? Se é a YouTuber lá, véi? Ela mora no Havaí, não é verdade? Caralho, véi. Porque ela pode ser de qualquer lugar, né? Para, 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 para. Oh. Você não parece voz de véia. Usou muito o Jekiti, né? Cara, ela pode muito ser a YouTuber, véi. Não, não, não. Não, não. Isso é muito bom. Muito bom. Eu não vou deixar o alimento de uma comida boa. Eu não vou deixar o alimento. Não, não. Não, não. É muito bom. O que é o景色 também. Não, não. Eu não vou deixar de fazer isso. Ah, ah, ah. Eu me enriquei. Eu me enriquei. Então existe, conhece-me. Um filho... Hum... Como é que é, né? Eu não tenho tempo, mas... Eu não tenho tempo. É assim? Se você morrer, se você não conhece, você não vê o cara. E por isso, eu acho que a gente tem como uma mãe da cidade. Entendi. A gente não tem como uma mãe da cidade. Eu acho que a gente tem que iria a vida de mim. É assim, eu vou mandar ela ao seu irmão. O que é? O que é que é a mente de ter que iria a vida. Não tem que ser feliz com ela. Não tem que ser... né? Sim... E aí 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 Eu não sei se você não vai valer, mas... Não... Isso é o problema do meu coração. Desculpe. Meu Deus, um ano de vácuo, ele ainda está nessa. É claro que o Kasuga é um bom homem. Desculpe, desculpe. Agora é uma mulher. É um pouco maluco. Vamos lá. Sim, desculpe. Desculpe, desculpe. Ah... Isso é o Ramos, né? Tudo bem? O que você está falando? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Desculpe. Desculpe. Isso... 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 Não... Não, não... Isso... Isso é... Sim... Estou muito pouco desculpa. Não, não, Tencel... Não, Tencel... A ver... Glesca... Não, Tencel... 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 Matel... Ah... Se você gostar de fazer isso... É? Tchau, Kasuga. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?